A paz para todos vocês e edição esse vídeo aqui né com essa linda floração da orquídea ceboleta talvez alguém ainda não conhece ela olha só parece uma cebola muito linda né e a floração parece da chuva de ouro e hoje eu estarei falando sobre o cataceto sobre cataceto em dormência então vamos aqui né a uma palavra abençoada de Deus que está em Salmo 23 que é bem conhecido mas que fala profundamente em nossos corações o Senhor é o meu pastor e nada me faltará amém que pensa né hora que nós lemos essa palavra esse versículo gente tem aquela noção que nada vai faltar em nossas vidas também é maravilhoso bom pessoal vamos então está falando né e olha que raízes lindas olha só tá maravilhoso sobre essas lindas aqui olha só elas entrou em dormência pessoal e tem pessoas que regam elas e eu não indico isso porque na natureza nesse período é hora que acaba chuva ela entra em dormência e elas só vão voltar a brotação quando começar a chover e aqui no meu cultivo eu também faço a mesma coisa eu deixo elas aqui deixo elas aqui e só volto deixo quer dizer é como se fosse na natureza deixo elas aqui sem regar elas eu não rego elas deixo elas aqui quieta no canto delas tá sem jogar água nelas porque quando vem a brotação e as novas flores vem com a vem mais assim mais forte e tá aí ó plantada no ar ou a telha olha só olha só que eu acabei de ver gente vai dar flor meu deus olha que lindo ó tenho essa também ó está no aqui é duas ó uma pequenininha aqui do lado dessa grandona do outro está no vaso está no vaso olha só então ela tá em dormência né e só volto é ela só vai voltar a dar novos brotações quando começar a chuva passar ali pro outro lado e aqui tem mais duas tem essa que está na madeira ó também olha o tanto de raízes pessoal por isso que é bom madeira que as raízes delas são bem fininhas ó e tem essa aqui que foi a última que me deu flor essa tá plantada no vaso também e agora é só esperar a hora dela não vá fazer com que ela é antecipa a floração tá bom a brotação deixa ela tomar conta dela na hora certa ela volta a sair novo brotação e novas flores maravilhosas então é isso tá meu vídeo hoje é curto é só para falar para vocês sobre o cultivo da cataceto tá bom e terminarei ó e terminarei aqui com essa lindeza dessa florzinha linda que ela abre aí é passa meses e meses né um beijo né para todos vocês amigos amigas tá que deus abençoe grandemente a cada um de vocês tá e fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí